Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Caldope mandou seu, mas então chama Chama! 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 Caio do que! Caio, Caio do que! Caio, Caio do que! E aê, se tija-zon alto, pode lançar que é sucesso cachorro! Aê! Soltaram as branquelas, tá ligado? Soltam as branquelas, soltam as branquelas, vai! Aê! Aê as branquelas, as branquelas, tá ligado? Ah Doa de mequela É pau, é pau, é pau É pau nela É pau, é pau Calalho, você é pau Não abre aquela É pau, é pau É pau, vai É pau, é pau nela É pau, é pau, é pau É barranho, cuidado Cuidado com o Natrela Para te deixar de cadeira de rua Cuidado com o Natrela Para te deixar de cadeira de rua É pau, é pau nela É pau, é pau naela, é pau, é pau nela As caralhas, é paulo das banquelas As banquelas, como elas As banquelas tava em perigo Botaram a boratella, é piroca de lançamisa As banquelas, as banquelas As banquelas correm perigo Cuidado do volatel, é piroca de lanço�isa Tá caralho, vai fechar de cadeira de rada Cai do arvalis a mangue Vai, vai fechar de cadeira de rada É o dog mandou chama, então chama, 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 chama Caiu doque, caiu, caiu doque, caiu, caiu doque E aí eles te já estão alto, pode lançar que isso desce o cachorro Pode lançar que isso desce o cachorro Ai, solta as branquelas, tá ligado? Solta as branquelas, solta as branquelas, vai Ai, ai as branquelas, tá ligado? Ai, ai as branquelas, é pau, é pau, é pau, é pau nela É pau, é pau, calário, você é pau, não é branquela É pau, é pau, vai, é pau, é pau nela É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, né, cara? Coitado, coitado, eu vou na trail, pra te deixar de cadeira de rota Cuidado, eu vou na trail, pra te deixar de cadeira de rota É pau, é pau nelas, é pau, é pau nelas, é pau, é pau nelas Caralho, é pau nas banquelas, as banquelas, as banquelas, as banquelas garram em perigo Voltaram a bolatela, é piraca de lançamento, as banquelas, as banquelas, as banquelas garram em perigo Coitado, bolatel, é piraca de lançamento, caralho, vai ficar de cadeira de rato Virou a caja, lança a mim Vai, 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 vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado